A vida é uma missão E a morte não é minha? A morte é uma missão Só sabe que viveu Pois quando a espelha é bom E quisendo a morrer Sempre que eu vi o meu me dá um beijo Sei que o amor do meu pai não se perdeu Só de olhar de honestidade sempre esteja Assim como meu pai sabia o erro Mas meu pai foi embora no corteiro E no espelho eu chorei por vir do erro Só que vendo meu filho agora eu vi E a espelha do espelho que se der A vida é uma missão E gostou para o aplaudir A vida é uma missão